Corre gurizada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o coach e atleta profissional Thiago Mecabô e já representei a seleção brasileira por diversas vezes. E toda terça e sexta-feira eu trago aqui um grande tema com toda a minha bagagem de treinador e atleta, com toda a minha experiência para evoluir a sua corrida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber tudo em primeira mão e vem comigo, porque hoje o tema é 3 coisas que o corredor iniciante acha que está fazendo certo, mas na verdade está errado. Quer saber? Vem comigo! Tiago, hoje é teu dia, hoje é um momento especial, você se preparou o ano todo, você treinou certinho, Então, 3 dicas que eu vou te dar para você não errar, Tiago, e não erre. Primeiro, não pule o teu aquecimento, faça a mesma coisa que a gente treinou, 3 quilômetros de aquecimento, alongamentos ativos, uma atividade, uns sprints para estimular suas fibras e você vai estar pronto para fazer uma grande prova, Tiago. Entenda isso, Tiago, não pule. Outra coisa que eu não quero que você erre, eu não quero que você erre, largue com calma, não vá no embalo da galera, não vá largar muito forte, porque você vai quebrar durante a prova. E a terceira e última coisa tão importante, Tiago, não experimente nada novo, é o dia que o teu corpo está sensível, você está pronto, não vai ter milagre, não experimente nada novo, o que era para ter feito a gente já fez, agora colhe esse resultado, Tiago, não erre agora, bora lá, você está pronto, boa prova. Hoje a prova vai ser boa, treinei bem, o treinador que vem fazer 3 quilômetros de aquecimento, não sei, estou pensando em fazer só um para dar uma economizada aí na perna, e aí depois eu meto a porrada aí durante a prova e vou embora, vou embora, 3 aquecimento é capaz de eu chegar meio cansado, né, capaz de eu cansar e não ter uma boa evolução nessa prova, vou dar uma economizada, vou fazer só uns 1,5 km por aí. É, faz sentido, faz sentido, não aqueça muito, nossa, 3 quilômetros é quase meu treino inteiro, se você fizer 3 quilômetros, já era a tua prova, você não vai correr bem, pegue e faça menos mesmo, você está certo, não aqueça muito, porque você vai desgastar durante a prova, você vai quebrar, é melhor você não aquecer, não aqueça muito, faça o que você está pensando aí que vai dar boa. Falou para ele cuidar, largar, essa prova é minha, vou largar bem, vou largar bem, só vou cuidar, preparando, vamos embora lá. Bem que o treinador falou, não era para me largar forte, larguei errado, peguei muito forte, quebrei, cara, tem um bagulho aqui, sinistro, é bom, só vou te mostrar aqui, mas se você tomar isso aqui, eu vou levar aqui dentro, se você tomar, vou te dar só um, mas não conta para ninguém, se você tomar isso aqui, vitória na certa, só não conta o que pode ser, eu pego no DOPE, às vezes alguma coisa assim, fica ligado, só para você, segredo. Faça, 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 tomar que dê certo. Guardar um pouquinho, para no meio da prova, no meio da prova, dou mais um gás, bora lá. Agora estou pronto, agora estou no gás, bora. Devia testar meu treinador, acabou com a minha prova, devia, falou para mim não tomar nada, não experimento o Thiago, não experimento nada, não tem coisa milagrosa, e o Thiago, agora, aí, toda a minha preparação, foi embora, não adianta, tem que tomar nos olhos mesmo. Agora, voltar a treinar, já era-se. Ó, as três coisas que o corredor iniciante acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado, prejudica o dia da prova, a sua performance. A primeira, é economizar no aquecimento. O aquecimento serve para preparar o seu corpo, preparar o seu organismo, para você chegar mais pronto, com a sua musculatura ativa, e ter um melhor desempenho. A segunda coisa, é largar mais forte do que ele está preparado. Vai no ritmo da galera, no embalo da largada, e acaba gastando o melhor combustível, já no primeiro quilômetro. E consequência disso, é você perder performance nos próximos quilômetros, porque o seu organismo não tem mais da onde tirar, você largou muito forte a sua prova. E a terceira coisa, não experimente algo novo no dia da prova. Não há milagre, não há algo que você vai tomar hoje, vai sair correndo muito mais rápido. E além do seu organismo estar muito sensível. Se você experimentar algo, tem tudo para dar errado durante a prova. Você vai passar mal, você vai precisar do banheiro. Então, não existe fórmula mágica. Aproveita, curte o momento, aproveita os treinos, curte a jornada de treino, porque isso vai fazer você correr mais rápido, treinando da forma certa, da forma correta, e bons treinos, e um ótimo ano para você. Corre rigorizado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho